Posso seguir por aqui? Olha só, minha gente, o número de beneficiários do Bolsa Família é superior à quantidade de trabalhadores brasileiros com carteira assinada, é mole? Em Sergipe, mais de 385 mil benefícios são pagos pelo governo federal às famílias carentes. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, 13 das 27 unidades federativas do país se enquadram nessa situação e Sergipe é o décimo estado do Brasil no ranking, atrás de estados como Maranhão, Bahia e Amapá. Esse dado é reflexo das dificuldades para inserção no mercado de trabalho. A empresa hoje não quer uma pessoa com problema de saúde que eu tenho e aí fica difícil, né? 58 anos. O número de pessoas registradas no Bolsa Família ainda é muito maior do que o número de pessoas com carteira assinada em Sergipe. Isso ainda é reflexo da pandemia e mostra o cenário de vulnerabilidade social em Sergipe. O mercado ainda está muito fragilizado, a retomada da economia vai acontecer, mas de maneira gradual. E isso vai acarretar justamente nesse... a gente não vai ter esse decréscimo com relação aos beneficiários do Bolsa Família e os trabalhadores de carteira assinada. Então vai ser uma retomada paulatina e gradual da economia, sobretudo aqui no estado de Sergipe. Após o período pandêmico há cerca de dois anos, todos os setores da economia têm se recuperado gradativamente e a expectativa é que o cenário melhore cada vez mais.